Já tivemos hoje de manhã uma reunião com um grande número de parlamentares no Palácio Alvorada, onde se discutiu a reforma da Previdência. Nós tivemos lá quase 300 deputados e isso nos deu ainda maior confiança de que a reforma deve, de fato, ser aprovada. Isso é muito importante porque ela é parte crucial do nosso processo de ajuste fiscal do Brasil. Na palestra que fizemos agora para investidores, analistas, empresários, etc., mais uma vez na apresentação fica claro. Nós temos o ajuste fiscal como uma parte fundamental no processo. Nós criamos as condições para o país voltar a crescer. A partir daí, nós já temos uma agenda grande de reformas chamadas microeconômicas. São reformas visando aumentar a produtividade da economia através da desburocratização, por exemplo, dando alguns casos específicos. De novo, como exemplo, a abertura de empresas em São Paulo. O tempo médio hoje é 101 dias para se abrir e fechar a empresa. Temos todo um projeto de desburocratização que vai permitir que isso passe para três dias. A média das empresas brasileiras gasta cerca de 2.600 horas por ano para pagar imposto. Só para pagar imposto. A ideia é baixar isso para menos de um quarto. Em resumo, toda uma série muito grande de projetos, a reforma trabalhista é um deles, muito importante, e outros, que visam fazer com que a economia possa crescer mais e mais rápido. Em resumo, numa primeira fase, criar as condições para voltar a crescer. Numa segunda fase, condições para crescer a taxas maiores, gerando, de última análise, mais emprego e renda. E o senhor está indo para Washington para falar o que é o Banco Mundial e o UFM? Em primeiro lugar, nós estaremos nos reunindo lá, durante esta semana, com membros do G20, que são as 20 economias mais relevantes do mundo, e que aí estaremos fazendo um relato exatamente de todo esse processo que estamos conduzindo aqui no Brasil, de reformas fiscais e microeconômicas. Em seguida, fazemos também palestras a grupos de investidores do setor privado, que vão estar em Washington. Reuniões grandes, com 200, 300, 400 ou até mais investidores em cada uma. E, finalmente, nas reuniões do FMI, aí nós vamos discutir a conjuntura mundial, etc., o estado da economia e, certamente, eu vou também fazer um relato sobre o que está sendo feito no Brasil e as perspectivas. Lá no FMI, é uma plateia também de países relevantes, mas um pouco maior do que o G20. O próprio FMI que soltou um número bom hoje, é isso, ministro? É só o crescimento do ano que vem, a sua pode comentar? Exatamente. Os números estão, de fato, melhorando, as expectativas estão melhorando. Não analisamos ainda essa previsão específica do FMI, mas a nossa previsão é uma previsão que mostra um crescimento do último trimestre de 2017 sobre o último trimestre de 2016, de cerca de 2,7%. E nós vamos entrar no ano de 2018 crescendo a um ritmo superior a 3%. Estas são as nossas expectativas. Sobre a Previdência ainda, o senhor falou que existe um espaço pequeno para se mexer nas medidas, porque, senão, medidas complementares teriam que ser tomadas. O senhor pode falar dessa margem novamente? Que medidas complementares seriam essas? O senhor sinalizou, inclusive, talvez com a necessidade de aumento de impostos mais adiante. No momento, pelo andamento das discussões sobre o relatório, que será apresentado na comissão amanhã, às 9 horas, pelo deputado relator, a expectativa é de que ele atenda os requisitos que tínhamos colocados, dissemos que as mudanças não poderiam comprometer uma percentagem muito grande do plano original, tinha que ser algo que ficasse abaixo de um decréscimo de 30%. Isto é uma reforma superior a 70% daquela que foi colocada no projeto original. Pelas nossas expectativas, isso deve ser aprovado. Isto é, esta reforma deve ser o que vai constar do relatório. Então, nós temos que, primeiro, aguardar todo o processo de discussão e votação no Congresso para vermos até que ponto isso aí será, de fato, o que vai prevalecer no final. Apenas não havendo aí sim o cumprimento deste objetivo, nós teríamos aí sim a necessidade de pensar e propor medidas complementares que não estão na mesa no momento, porque a reforma está andando segundo o planejado. Mas o aumento de impostos está no horizonte, ministro? O aumento de impostos está no horizonte? E a idade mínima para mulheres estão contempladas em 60% da reforma que você está falando? Sim, exatamente. O efeito mais importante dessas mudanças é exatamente a mudança da idade mínima para as mulheres de 65% para 62%. Por outro lado, é importante notar que na proposta discutida hoje de manhã, a transição, no entanto, começa para as mulheres um pouquinho mais tarde do que tinha sido previsto, isto é, na proposta original, a transição começava em 20 anos, a idade mínima começava a evoluir de 50 anos até 65. Agora, ela evolui de 53 anos até 62. Portanto, isso, dependendo do período em que se considere, tem uma diminuição de benefícios, mas no período inicial, inclusive, dos primeiros anos, na realidade, tem um aumento do benefício fiscal. Portanto, este é um item importante que já faz parte dos cálculos que eu mencionei, a questão da diminuição da idade mínima das mulheres. Ministro, o senhor falou que o deputado, hoje, alguns pontos do relatório que vai ser lido amanhã foram apresentados hoje, já, acredito que esse da diferença de idade para mulher e homem foi um desses pontos. Até que ponto o governo está disposto a fazer as concessões propostas para os parlamentares, que outro tipo de concessão o governo estaria disposto a fazer? Note bem, o processo não é uma questão de concessão do governo. Na medida em que a reforma, a essa altura, o governo apresentou o seu projeto, está no Congresso. Agora, está no momento dentro do rito legislativo, isto é, o relator está fazendo o seu relatório e, a partir daí, fazendo algumas mudanças. Então, na realidade, as mudanças são propostas pelo relator e aprovadas ou não pela Comissão da Previdência. Em resumo, o que nós fazemos é um processo de negociação, não é uma questão do governo estar cedendo, não são atos do Executivo. É uma decisão e última análise do Congresso, do Legislativo. Nós estamos levando as argumentações, como fizemos hoje de manhã, mostrando que não poderia haver mudanças muito grandes que prejudicassem o ajuste fiscal, que prejudicassem o crescimento econômico e etc. Então, foi um trabalho, digamos, de diálogo e de esclarecimento da realidade fiscal do país. Então, é exatamente todo esse é o processo que está sendo seguido. Mas em quais pontos há mais margens na negociação? Olha, está se discutindo, por exemplo, outras questões que podem até gerar benefícios fiscais, por exemplo, para calcular, digamos, determinados valores, como, por exemplo, qual é o benefício, qual é a aposentadoria, por exemplo. Antes, na proposta, estava 80%. 80% dos maiores salários. Se desprezava os 20% dos salários menores durante o período de contribuição. Agora, está se passando para 100%, o que diminui um pouquinho a base. Em resumo, este é o tipo de questão. Por outro lado, discute se ou não a possibilidade de acúmulo, mas de benefícios até um determinado valor. Mas tudo isso não está definido. O relatório será apresentado amanhã às 9 horas, e isso está sendo discutido pelo relator com os parlamentares durante o Correio do Dia de Hoje. Ministro, a gente sabe que essa questão econômica depende muito do cenário político, né? Até porque são eles que vão aprovar ou não essas reformas tão necessárias. Se o senhor for indagado, e isso deve acontecer lá em Washington, em relação ao que está acontecendo aqui no país, em função de todas essas denúncias, envolvendo, inclusive, ainda alguns ministros, parlamentares, senadores e tal, o que o senhor pretende dizer em relação a esse assunto? A minha mensagem é muito simples. O país continua a trabalhar. Eu acho que, independentemente de haver inquéritos envolvendo congressistas, autoridades e outras pessoas, as pessoas continuam nos seus cargos e trabalhando. E, portanto, eu não acho que haja qualquer interrupção ou prejuízo do ritmo de trabalho. Eu acho que o ritmo de trabalho continua normalmente. E nós temos já, por exemplo, um exemplo disso hoje, com quase 300 parlamentares presentes hoje no Palácio do Alvorado para discutir a reforma da Previdência, a apresentação do relatório no cronograma. O relator inicialmente é pensado hoje, depois, para uma questão de finalizar o relatório de uma forma mais precisa. Vai ser apresentado amanhã, são 24 horas. Eles me perguntaram se isso tinha alguma relevância. Eu falei não, desde que, de fato, o relatório apresente uma reforma que, de fato, tenha o efeito de colaborar para o ajuste fiscal do país como previsto. Na medida em que isso está em andamento, eu tenho a expectativa de que nós teremos a aprovação normal das reformas desse ano no Brasil. Mas, para a imagem do Brasil, pensando em investidores, o Brasil precisa de investimentos. É uma oportunidade que o Brasil pode ter para mudar essa imagem que foi criada em função de tantas denúncias? Olha, isso é um processo em andamento, que representa um funcionamento das instituições brasileiras. E o que eu tenho mostrado no exterior é que as instituições no Brasil funcionam. Nós estamos no judiciário trabalhando, mostrando o que está fazendo. Está aí o resultado do seu trabalho e está começando um processo no que diz respeito a essa última etapa. O legislativo está trabalhando e o executivo está trabalhando. As instituições brasileiras estão funcionando normalmente, o que é uma demonstração de força institucional do país. Ministro, o senhor estava falando, os setores vários da economia hoje estão inseguros, buscando sinais de solidez da tal retomada do crescimento ou até mesmo do tal do fundo do poço, ele realmente já está lá. E o senhor falou, também o Willian mais cedo falou, sobre o que nos preocupa agora é a velocidade da retomada desse crescimento. Quais são os sinais que os senhores têm para dizerem que estamos no fundo ou estamos retomando? E depois, o que é que está travando a previsão mais concreta dessa velocidade? Bom, em primeiro lugar, nós não estamos vendo nenhuma trava a essa previsão. É um processo normal de retomada de crescimento. Já existem dados, o dado da produção de automóveis, veículos automotores, por exemplo, já mostrou um crescimento, inclusive em relação ao ano anterior. Nós já temos o índice mensal de atividade medido pelo Banco Central, já mostrando um crescimento no último mês de 1,3, 0,6% no mês anterior e, em resumo, consistente com a nossa projeção de chegar até o final deste ano, com um crescimento na margem de 2,7%. Isto é, último trimestre de 2017, contra último trimestre de 2016, 2,7% de crescimento e entrando em 2018 com um ritmo acima de 3% de crescimento. Essa alteração na forma de medir feita pelo IBGE, que se baseou agora no IBCR, isso não gera uma desconfiança maior no mercado? Foi a melhor hora de fazer isso, de mexer com isso? Não, o IBGE está trabalhando, aperfeiçoando os seus métodos e tem que seguir o seu cronograma de trabalho. E isso é um processo constante de tempos em tempos. O IBGE, como todas as grandes instituições de medidas econômicas no mundo, vão aperfeiçoando a sua metodologia de análise e deve fazê-lo. Caso contrário, nós estaremos paralisados com algumas décadas de atraso em relação às outras economias. O IBGE está trabalhando normalmente e acredito que isso deve ser um motivo de maior confiança, na medida em que a metodologia é melhor, é mais acurada e, portanto, está sujeita a escrutínios dos analistas, etc. E vai, em resumo, melhorar ainda mais as medidas macroeconômicas do Brasil. Cloudions Feiração Legenda Adriana Zanotto